o salve-salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chega não vou trazer mais um vídeo de free fire segundo vídeo de hoje galerinha já vai deixando aquele like vão aí para fortalecer que a gente tá trazendo em dois vídeos aí né mano hoje no dia 11 de abril quem tá trazendo aí porque mano porque tem novidade aí que tava meio passando despercebida aí que eu não vi ninguém falando a respeito aí de uma premiação da lbff que tá sendo dada tá nessa semana para você pega aí totalmente de graça uma arma tributada uma uma arma com atributos mano fazer a tempo que a garena não trazia nada assim e tá meio passando despercebido vamos aqui em eventos tá vamos aqui em lbff essa aqui é a premiação né onde ela vai estar dando aí ticket diamante ouro arma royale mochila granada é a c80 a skin da c80 da g18 mas da arma tributada ela nem sequer colocou aqui no banner tá que arma que é essa bem primeiro explicar para vocês hoje dia 11 de abril você vai tá fazendo as missões diárias aqui do evento lbff e consiste em jogar duas partidas com amigos jogar uma vez é levantar um amigo eliminar alguém na granada jogar acho que é eliminar um amigo na granada levantar duas vezes o amigo né eu já falei e outras missões são coisas bem simples cara fáceis 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 você conseguir fazer para você tá ganhando 16 toque em faca tá esse estou aqui então que você vai usar para trocar aqui ó por esses itens aqui mas como eu disse no banner não fala nada que arma é tributada né então quando você for trocar é prefere não trocar mano por essas que pega logo aí que tributado porque se for um erro da garena ela vai tirar o atributo do atributo daqui mas uma vez que você pegar a arma tributada ela não vai mais poder tirar o atributo da arma quando ela tiver no seu corpo Beleza então vamos lá a arma que eu tô falando em questão mano é essa aqui que a vss é huracan tá vss da do evento cobra que veio aqui ó cobra tá vendo então essa vss aqui aqui ela tá com atributo de mais velocidade disparo e alcance Beleza então ela tá muito boa não a galera que gosta de jogar de vss aí ó tributada se você pegar aquela vss que dá dano você vai pegar ela com essa skin aqui meu filho você vai vai detonar velho porque ela tá com mais disparo de velocidade velocidade disparo e tá alcançando mais e ela não é feia mano é uma skin muito bonita eu achei bacana ela tá ela poderia ter uma animação mas não tem né mas tá valendo e aí o que que a gente vai fazer cara para ver se ela realmente tá funcionando aí o alcance dela e a velocidade disparo principalmente a gente vai estar testando aqui no modo treinamento Beleza então eu vou entrar no modo treinamento e a gente segue aí o vídeo belezinha para fazer esse comparativo das duas Beleza então já deixa o like aí se inscreve no canal se não for inscrito ativa notificação para você não perder vídeos como esse e bora lá Beleza já estamos aqui com a vss essa aqui é a com atributos Beleza a gente vai tirar ali no bonequinho e vamos ver a diferença dela tá deixa eu só tirar essa outra arma daqui tá só com ela na mão mesmo para não atrapalhar e aí solta aí pronto soltei ela só com a vss aqui no irmão Beleza aqui ó vss essa aqui é a tributada né vamos vir aqui ó vamos encostar eu vou encostar aqui nas armas aqui nessa caixinha aqui ó bem daqui para ficar uma distância razoável agora a gente vira para lá e mira lá vamos lá tem mira 159 29 21 ok 159 29 21 vou anotar aqui para gente depois fazer o comparativo apesar dela não ter dano 159 29 21 apesar dela a habilidade dela não ser dano mas vamos vamos fazer o teste completo Beleza e agora vamos fazer fazer o rajadão fechar aqui vamos ver quanto tempo demora no rajadão Ok cronômetro na tela vou dar nos peito cronômetro na tela valendo e a tela descarregar e descarregou pronto Ok isso com mira sem mira agora com a mira e novo cronômetro na tela 21 tiros foi e beleza a velocidade recarga dela até que tá mais ou menos ó a velocidade recarga vamos ver vou recarregar agora mano não tem muita diferença não certo agora vamos ver ela sem tem a skin né sem essa skin tributada beleza vamos fazer o teste agora dela sem a skin beleza já estamos com ela aqui ó tem a skin agora né não tem mais a skin mesmo teste vamos aqui no cantinho aqui ó para aqui na caixinha aqui ira para lá agora olha para lá vira lá pronto lá tempo vamos fazer o teste da cabeça lá na cabeça 159 29 21 como eu disse a gente nela não tem diferença de dano porque ela não é atributo de dano ela é atributo de velocidade 21 tiros vamos lá sem mira três dois um oi beleza bem a deu dano efetivo tronco 13 cabeçom menos três beleza agora na mira a mira o mano é muito é perceptível é perceptível a velocidade dela melhorou muito né mas comenta aí galera o que 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 você achou o que que você acha você acha que deu diferença não deu comenta aí para a gente tá dialogando aqui embaixo nos comentários e compartilhe o vídeo com aquele amigo seu que não acreditou aí que ela tava aí compartilhe esse vídeo também no grupo da sua guilda aí para tá dando essa força para gente belezinha a galera que compartilha aí na guilda maneira e quem comentar mais aqui o nome da guilda nos comentários no próximo vídeo tá mandando um salve aí para vocês beleza então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com deus e eu fui